Música Quantas necessidades podem haver no sorriso de crianças e nos olhares de outros moradores da nação Xingu em Mato Grosso? Quando um grupo de professores, acadêmicos e diretores de um hospital particular pegam a estrada, no mesmo rumo dos irmãos Vilas Boas, não tem nó que prenda a vontade, o desejo de fazer o bem. A equipe ganha força, numa espécie de batismo, que depois de realizado leva médicos, mestres e estudantes aos tempos de palha e carteiras escolares. Estão aqui para ouvir de um quase centenário índio que conhece a Europa, andou com o popstar do rock e falou até com o papa. Hoje, de pochete e sem camisa, se inteira das intenções da turma. Um povo que anda de tênis sorri para tudo que é novo e quer colaborar com a saúde alheia. Com o desenvolvimento de crianças, a vida dos adultos e a dignidade dos velhos. Independente dos conceitos e preconceitos sobre tudo o que se fala e se vê sobre os índios, existe o fato de que somos irmãos. E de alguma forma, o índio e o branco precisam assumir essa identidade. De quem é a terra? Não importa. O que se sabe é que a saúde deve ser um bem comum. É assim que a UFMT e instituições parceiras, como o Hospital dos Pinheiros, FACIP e Tsecaiapó, através de suas equipes, pensam e querem agir. Expedição Xingu, em 7 de setembro de 2017. O começo de uma nova fase do nosso jeito de olhar as necessidades das tribos. E se for da vontade delas, esse também será o início de uma nova vida. E se for da vontade delas, esse também será o início de uma nova vida. E se for da vontade delas, esse também será o início de uma nova vida.